Os esquilos são criaturas fascinantes que habitam diversas regiões do mundo, e sua vida cotidiana está repleta de curiosidades interessantes. Vamos explorar algumas delas. Habitat diversificado. Esquilos são encontrados em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até áreas urbanas. Existem mais de 200 espécies de esquilos, adaptando-se a ambientes diferentes ao redor do globo. Mestres da escalada. Esquilos são conhecidos por suas habilidades excepcionais de escalada. Eles têm garras afiadas e patas traseiras musculosas que lhes permitem subir em árvores e edifícios com facilidade. Alimentos variados. A dieta dos esquilos é bastante variada. Eles se alimentam de nozes, sementes, frutas, insetos e até mesmo ovos de pássaros. Suas preferências alimentares variam dependendo da espécie e da disponibilidade de comida em seu habitat. Estocagem de comida. Esquilos são conhecidos por armazenar comida para o inverno. Eles escondem nozes e sementes em diversos locais, geralmente enterrando-as no solo. Surpreendentemente, eles conseguem lembrar de onde esconderam essas reservas, mesmo meses depois. Longevidade surpreendente. A expectativa de vida de um esquilo varia de acordo com a espécie, mas muitos deles vivem de 6 a 12 anos na natureza, embora enfrentem ameaças como predadores e acidentes. Comunicação vocal. Esquilos usam uma variedade de vocalizações para se comunicar. Eles emitem sons como assobios e ruídos agudos para alertar sobre perigos ou anunciar a presença de alimentos. Salto espetacular. Esquilos são notáveis pelo seu salto incrível. Eles podem pular distâncias surpreendentes, graças às patas traseiras musculosas e a cauda que os ajuda a manter o equilíbrio durante os saltos. Ninho aconchegante. Esquilos constroem ninhos chamados driz em árvores. Esses ninhos são feitos de folhas, galhos e musgo, proporcionando um abrigo seguro para descanso e reprodução. Visão periférica excelente. Os olhos dos esquilos estão posicionados nas laterais de suas cabeças, proporcionando uma visão periférica excelente para detectar predadores se aproximando de qualquer direção. Famosos personagens animados. Esquilos fizeram sua marca na cultura pop como personagens animados adoráveis, como o esquilo escravo da franquia A Era do Gelo e os esquilos Chip e Dali da Disney. Os esquilos são criaturas incrivelmente adaptáveis e desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes e contribuindo para o equilíbrio da natureza. Observar esses pequenos mamíferos em ação é sempre uma experiência fascinante, e suas curiosidades só aumentam o nosso fascínio por eles. A CIDADE NO BRASIL